Olha, gente, o Alterosa Alerta não para, é quente pelando, infelizmente, mais mandraques do furto, mais larápios da mão leve atuando, desta vez, na rua Padre Eustáquio, no bairro de mesmo nome, na região noroeste de BH, na calada da noite, esta trupe de larápios invadiu a padaria, olha só, Thiago Reis. Foram entrando... Que isso, Renato? Arrombaram a porta ali. Não amarram, uma porta de vidro. Uma rede famosa de padarias que abriu ali recentemente na rua Padre Eustáquio. Olha, dá para ver, é a Mixpão, tem padaria para todo lado. Renato, olha que absurdo. Como é que os caras forçam a porta de vidro sem quebrar a porta, né, Renato? Para roubar, os caras são bons demais, Thiago. Para trabalhar é duro. E a mulher ali, né? Ali, olha. Cinco, quatro homens e uma mulher. E sabe o que eles furtaram, Thiago Reis? Sabe o que eles furtaram? O que é que eles roubaram, Renato? Esses garrafos. Garrafas de uísque e cigarros. Ah, Renatão, os caras estão furtando porque estão aí fora. Mentira! Mentira! Furtaram garrafa de uísque e cigarro. E a caixa do... É malaco mesmo. É malaco mesmo. E eles tentaram levar registradores, mas estava vazio. Pelo menos eles se deram mal. Mas a casa vai cair, viu? Eu tenho certeza disso. Essas imagens já estão em poder da polícia, do 34º Batalhão da Polícia Civil. É uma trupe, né? Uma mulher e quatro homens. Porque às vezes a pessoa fica assim, né? Às vezes tem... A gente tem o coração bom. Aí algumas pessoas podem... Ah, eles estão furtando porque estão passando fome. Passando fome! Roubando uísque e cigarro! Cigarrinho e uísque importado! Um prejú de dois mil reais, hein? Um prejú de dois mil reais, Tiago Reis. A gente sabe que essa crise não está fácil. Então aí, ó. Está aí a cara desses pilas aqui no Alterosa Alerta. E aquela máxima, né? Apareceu no Alterosa Alerta. É cana na certa. É o que esperamos. Que a casa possa cair e que fiquem presos. Só que a lei nossa aqui, você já viu, né, Tiago? Eu bato nessa tecla todos os dias. Porque a gente tem que saber onde está o gargalo. O que está acontecendo ao nosso redor? São presos, a casa cai e são liberados. A grande verdade é isso. Um abraço a todo mundo. Os empresários, né? Rede de padaria, padaria menor, padaria maior. A turma da padaria trabalha muito. Acorda cedo, dorme tarde. É três, quatro turnos de funcionários. Aí vem o vagabundo que dá um prejuízo desse. Aquele dia do camarada lá que furtou, lá naquele restaurante na Avenida Guarapari. Eu estava na delegacia, chegou um outro cara lá. A polícia prendeu, tal, chegou levando o cara. Sabe o que ele tinha furtado numa farmácia? O quê? Camisinha e sabonete. É duro, hein? Pelo menos ele é consciente, né? Pelo menos ele é um ladrão consciente. Ele falou comigo, Renato, eu não quero ter mais fim, não. É, tá certo. Mas a casa caiu, viu? Por que ele é um ladrão consciente? Por que ele é um ladrão consciente? Por que ele é um ladrão consciente? Por que ele é um ladrão consciente?